Estamos aqui hoje para prestar todos os esclarecimentos à nossa população de Goiirê. E eu trago aqui junto comigo nessa mesa o presidente da SIG, do Alexandre Cândido, o doutor Adilson, pediatra e vice-prefeito nosso do município de Goiirê, a Gabriela Martins, secretária de saúde, e o nosso presidente da Câmara, o nobre vereador Paraíba. Eu, com muita clareza, hoje eu venho esclarecer para a população sobre o novo decreto nosso, que eu vou estar colocando para a população daqui a pouquinho. Mas, antes de tudo, eu quero dar a palavra aqui para a nossa secretária de saúde, a Gabriela Martins, que vai fazer uso da fala nesse momento. Boa tarde a todos, boa tarde à população que nos assiste. Eu, como gestora de saúde e enfermeira, queria falar para a população que, independente do novo decreto que o prefeito vai anunciar aqui, eu gostaria de frisar a conscientização individual de cada um de vocês. Quando os governantes, ou até mesmo o prefeito, ele fala das medidas de restrições ou impõe, não é onde o vírus circula, não que se pega mais no comércio ou não, mas sim para diminuir o fluxo de pessoas, o fluxo de veículos, diminuindo, assim, o fluxo do vírus. Hoje, nós estamos com 12 pacientes na nossa UTI, 4 aguardando vaga de UTI, 17 na enfermaria, tivemos um óbito de Rancho Alegre do Oeste, e hoje o Hospital Santa Casa nos procurou preocupados com a dificuldade de comprar medicação sedativa para a nossa UTI. Também, hoje, nós emprestamos oxigênio para o Hospital Santa Maria, não sabemos do dia de amanhã, e estamos vivendo um dia de cada vez. Então, eu venho reforçar para a população, churrascos, festas, é onde o vírus circula e é onde que mais a população está ficando doente. Então, eu peço a consciência individual de cada um, mesmo com as medidas do decreto, que continuemos firmes e tomando todos os cuidados necessários. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu trago aqui também, agora, para fazer o uso da palavra, o nosso presidente da Câmara, que também quero agradecer, em nome da Câmara Municipal, e quero agradecer que está aqui na sala de reunião da Prefeitura, o vereador Fábio Plaza, o vereador Fabiano Barbosa, e a nossa vereadora do Cia Alvindo. Também que se faz presente aqui, o nosso provedor da Santa Casa, o doutor Ademir. Hoje tivemos várias reuniões sobre esse decreto. Acabamos de sair da Câmara Municipal com a reunião com os vereadores, discutindo esse decreto também. Eles fizeram parte dessa discussão. E o vereador Paraíba, na condição de presidente da Câmara, nesse momento, vai fazer o uso da palavra e dizer, do decreto também, que, na parte da manhã, tivemos uma reunião intensa com o Comitê Covid, com a sociedade civil organizada, agora, na parte da tarde, com os vereadores, para deixar tudo às claras, esclarecer tudo para a população sobre o novo decreto, que daqui a pouco eu irei fazer a mensagem dele. Eu cumprimento toda a comunidade goioerense, cumprimento também o nosso prefeito, cumprimentando os demais da mesa. Quero dizer, em nome da Câmara de Vereadores de Goiwere, como presidente, os nobres companheiros estão aqui, outros não estão aqui, mas participaram da reunião, à tarde, praticamente toda, com o prefeito e sua equipe, onde procuramos fazer o melhor nessas atuais circunstâncias. Quero dizer para você, meu amigo heuerense, não existe uma fórmula mágica que se faça e que dê os resultados 100% positivos. Existem, sim, ações desafiadoras que vai trazer, que vai trazer, creio eu, aquilo que nós acreditamos que é o mais certo. Então, o prefeito, o comitê COVID, estivemos hoje aqui na prefeitura com o comitê COVID, inclusive a Gabriela, nossa secretária, estava junto aqui, a promotora, e a Câmara tem participado de todas essas discussões e buscando o melhor para os nossos munícipes, as melhores ações. Então, prefeito, em nome da Câmara, povo de Goiwere, em nome da Câmara de Vereadores, nós não estamos omissos, nós estamos muito alerta a tudo. E entendemos que esse momento, como a Gabriela falou, é um momento de conscientização, é um momento onde nós devemos colocar nossas mãos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nosso joelho no chão, e orar mais, e buscar mais a presença de Deus. Porque eu acredito que dessa forma, com fé, nós vamos vencer esse grande momento, esse momento tão triste, que eu não gostaria de estar passando, mas que estamos todos passando e buscando o melhor. Então, o prefeito está buscando o melhor e toda a sua equipe e a Câmara de Vereadores de Goiwere, também está junto, procurando acertar dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor. Então, que Deus abençoe você. Ore mais, reclame menos, porque assim nós vamos chegar lá. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente da Câmara, obrigado à Câmara pela parceria. Sempre nos momentos difíceis e momentos bons, nós temos levado a matéria sendo discutida junto com os vereadores e as ações têm sido feitas em parceria. Agradeço à Câmara por estar junto, com a administração, junto com a nossa população. E hoje eu quero aqui, doutora Dilso, o nosso vice também, é médico, estar de frente a frente com esse vírus, com essa doença, na pandemia, e ele vai fazer aqui um apelo, um pedido para os nossos goerenses, para que se cuide. Ele que é médico, ele está de frente, gente, ele está o dia a dia, ele presta serviço para o nosso pronto-socorro, ele é pediata, há 43 anos que está aqui em Goerê, conhece toda a cidade, conhece o nosso povo, e ele vem dar um alô e fazer uma fala aqui para os munícipes da nossa cidade. Boa tarde a toda a população de Goerê. Eu me sinto responsável pela conscientização da população. Eu convivo diariamente na Santa Casa, no pronto-socorro, nas enfermarias, só a UTI que eu não participo, que é um campo que eu não tenho condição de participar daquela área lá. Mas o pronto-socorro, a gente está vendo dia a dia, com a população de idosos com comorbidades, tipo diabetes, hipertensão, pessoas que fazem uso de medicação contínua, sendo acometidos por Covid. E você vai ver, isso daí a maioria são as coisas básicas, é o uso de álcool gel, é evitar aglomeração, é lavar as mãos constantemente, o uso de máscara, são coisas básicas que a gente tem que reforçar isso daí para a população. O que me assusta é o pessoal ter coragem de fazer confraternização, fazer reuniões comunitárias, onde há aglomeração, isso daí é um terreno fértil para a proliferação do vírus. E a gente tem visto que os principais acometidos pela doença são pessoas idosas. Então, às vezes, um neto vai visitar um vô, acabou de sair de uma festa, vai visitar um tio, vai visitar o pai, algum parente, e acaba contaminando. Então, o que é importante, o comércio, eu acho que, na minha opinião, pode ser aberto, desde que haja critério, essas lojas não têm sobrecarga de pessoas, não têm um excesso de transeúntes. Eu acredito que isso daí não é o caminho. É um caminho, assim, para melhorar as condições da população. mas o básico mesmo são essas medidas que o pessoal está pregando aí. É evitar madrugada, não é hora de ficar quieto em casa. Mesmo no pronto-socorro, tem muita gente que vai lá sem necessidade. A gente não vai falar nada porque pode, de repente, estar sendo injusto com a pessoa. Mas tem muitas pessoas que vão no pronto-socorro duas, três horas da manhã sem necessidade, com crianças no colo. Então, a gente pede consciência da população. nós estamos numa área crítica, uma dificuldade, uma época muito... Eu, particularmente, com a minha idade, nunca vi uma situação tão terrível quanto essa. Então, a gente vê escasseando remédios, a pessoa, às vezes, a entidade tem dinheiro para comprar o remédio, mas não consegue porque o mercado está sobrecarregado, a falta de oxigênio, falta de material básico, falta de funcionários. A gente está tendo um êxodo muito grande de funcionários, mas tem uns que têm medo de trabalhar nesse ambiente, então a gente está vendo uma renovação grande de funcionários. Isso é uma coisa fora do comum. A gente pede, como o prefeito Betinho tem falado, insistido, o governador, a gente pede com a consciência da população. Vamos evitar essas coisas que podem ser evitadas, que não vai fazer falta. Agora, a gente depende da população ajudar, tem que ter consciência. Basicamente, seria isso que eu teria a dizer. Obrigado, Betinho, pela oportunidade. Antônio Adilson, fico feliz em ter o senhor ao meu lado, um médico, conhecedor das causas aqui do município e conhecedor dos problemas da saúde de Goerê. Mas, gente, eu vou começar fazendo a leitura desse decreto aqui, esse decreto que vai valer do dia 10 a 17 de março, onde provavelmente haverá outro decreto e nós iremos também no dia 17 vai ter outro decreto, com certeza, vamos ter um parecer se avança ou se diminui. Mas eu quero começar lendo aqui o decreto, primeiramente sobre a proteção de Deus, eu tenho dito que jamais eu quero ser criticado por tomar decisão e jamais por omissão. Então, aqui está uma prova que a decisão vai ser tomada, logo após eu ler aqui o decreto, o presidente da CIC ainda não sabe do decreto, vai fazer o uso da palavra porque a gente convidou ele para participar aqui, ele que é representante da Associação Comercial e Industrial de Goerê, e eu vou começar aqui. Então, esse decreto, pessoal, que está aqui agora, ele vai valer do dia 10 a 17 de março. Vamos lá, o item 1 para quem está nos ouvindo, para quem está em casa, para quem está nos assistindo agora. O toque de recolher vai ser das 10 horas da noite às 22 horas às 5 horas da manhã. E não vai poder vender bebida alcoólica após as 22 horas. Então, esse é o primeiro item. Toque de recolher das 22 horas ou das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Segundo item, proibido totalmente festas, shows, confraternizações, aglomerações de qualquer tipo, de forma geral. É zero, isso aí está zero. Isso aí a fiscalização vai fiscalizar mesmo, vai estar em cima. Isso aí vocês podem ter certeza que eu não abrirei mão da fiscalização nesses quesitos que aqui estão. Então, vou repetir para a população de goreia que está nos assistindo agora. Festas, shows, confraternizações e aglomerações de qualquer espécie. A fiscalização vai estar em cima, não vai abrir mão disso aí. terceiro. Todos os comércios, prestadores de serviço em geral, lava-jatos, barbearias, salões de beleza, etc. Podem abrir das 8 horas da manhã até as 18 horas. Então, é das 8 da manhã às 6 da tarde. Está aberto totalmente para a população que está nos ouvindo. comércio e prestadores de serviço em geral. Lava-jatos, barbearia, enfim, salões de beleza, tudo. E o comércio em geral. Das 8 da manhã às 18 horas, que sejam 6 horas da tarde. Com academias, escola de música, escola profissionalizante pode abrir também das 5 horas até as 22 horas. com 30%. Então, as academias também poderão ficar abertas com o seu pessoal com 30% da sua capacidade. Bares, lanchonetes podem abrir das 8 da manhã às 22 horas. Então, você que está assistindo bares e lanchonetes também das 8 às 22 horas. Das 8 da manhã às 10 da noite. Serviço de delivery. só vai funcionar até as 22 horas. Depois, está lacrado. A fiscalização vai ficar em cima, vai correr, vai multar, vai notificar. Então, até as 22 horas, delivery à vontade. Depois, às 10 da noite, não tem mais. Igrejas, templos religiosos, podem funcionar diariamente. Inclusive, nos dias 13 e 14, com a capacidade máxima de 50%. As igrejas evangélicas, a igreja católica, enfim, os templos religiosos estão abertos normalmente com a sua lotação máxima de 50%. vai estar aberta também. Esse estabelecimento, gente, agora que eu vou pedir para você que está em casa, o bom senso, a sua conscientização, olha para o seu filho, olha para a sua filha, para o seu bebê, para o seu tio, para a sua mãe, para a sua avó que está em casa, que mora com você, para a sua esposa. tem que ter o distanciamento, tem que ter o álcool em gel, tem que usar a máscara. Hoje, a curva, a curva do vírus está rodando muito forte nesse momento. Nesse estágio agora, ela está muito forte, ela sempre precisa frear a curva. E frear tem que ser sem aglomeração, sem festa, sem confraternização em família, agora é o momento que nós temos que segurar, porque população de Goerê, população em geral, o vírus, se ele ataca você hoje, você só vai saber daqui oito dias, não é agora. O carnaval, essa curva subiu em virtude do carnaval, e ele deu reflexo agora. Hoje, a Gabriela acabou de que morreu um pioneiro de Rancho Alegre do Oeste. Então, esse é o momento de nós refletirmos, cuidarmos da vida, nós temos que salvar a vida, é a vida que está em jogo, pode ser a minha vida, daqui a pouco eu não vou ter espaço lá na UTI, eu não tenho onde entrar, a enfermaria está cheia, e pode ser com qualquer um de nós, nós somos seres humanos. Eu peço, gente, com carinho, vocês não sabem dessa doença, não é brincadeira, ela existe, ela é verdadeira, e ela está tirando vida. Eu quero que vocês entendam isso, a gente está aqui, eu estou aqui nesse momento, eu não estou porque eu quero, eu estou com meu coração partido, cabeça doendo, mas eu tenho que tomar decisão, e a melhor decisão é salvar a vida, que não existe economia sem saúde, não existe emprego e renda sem saúde, tem que ter saúde primeiro. E eu vim aqui pedir para vocês, nos dias 13 e 14, que será sábado e domingo, eu tenho um decreto do governo, e nós vamos segui-lo também, o que vai ser aberto, só, no sábado e domingo, população dia 13 e 14 de março, sábado e domingo, o que vai ficar aberto só da nossa cidade? supermercados, açougues, padarias, e postos de combustíveis, e farmácias, o resto, tudo fechado, e as igrejas, que já vai ser aberto todos os dias, isso aí já está certo, 50% que é a lotação deles. Então, pessoal, essas são as decisões que nós tomamos, em comum com a sociedade civil organizada, com os comitês da saúde, com os vereadores, o dia inteiro hoje foi feito várias conversas com todas as entidades, ouvimos todo mundo, e chegamos a essa decisão aqui. A decisão de 13 e 14, é a decisão nossa também, de fechar tudo, sábado agora, e domingo agora, aí após o outro sábado que vem, é outro decreto, então, o vigente, o que está valendo aqui, tá, Alexandre, o que eu vou te dar, você vai ter a palavra agora, é, o supermercado, sábado e domingo, aberto, açougues, padaria, poços de combustíveis, e farmácias, por próximo sábado e domingo, então, essa era, as, as normas, do novo decreto, decreto que eu falo, decreto do Covid, que vai a partir de amanhã, até dia 17 de março, né, e eu vim pedir aqui, população que me assiste agora, a compreensão de vocês, é um momento difícil, que todos nós estamos passando, não é um difícil, para mim, não é um, não é um, um momento, que nós temos, que olhar, e cuidar da vida, cuidar da pessoa, que você mais gosta, que está do seu lado, cuidar da família, e salvar a vida, e salvando vida, é a gente cumprir esse decreto, de todas as medidas, do comércio, vai ter que colocar, é, álcool em gel, Alexandre, tem que colocar a máscara, tem que, fazer o contingenciamento de pessoas, não pode entrar, 30, 40, 20, 10, ou 8 de uma vez, porque se não, gera aglomeração, o vírus está rodando, e você nem sabe, que tem o vírus, e leva para a pessoa, que você mais gosta, Alexandre, então fica aqui, a tua fala agora, como presidente da Associação Comercial, o decreto é esse, tá, e vamos seguir a risca, esse decreto aqui. Boa tarde a todos aqueles, que nos acompanham, por essa live, boa tarde ao nosso prefeito, executivo da nossa cidade, boa tarde, Gabriel, nosso secretário de saúde, o nosso presidente da câmara, professor Paraíba, o nosso querido amigo, doutor Adilson, nosso vice-prefeito, bem prefeito, dentre todas as dificuldades, que o nosso pequeno e médio comércio, passou essa semana, hoje nós temos, eu não vou dizer uma vitória, mas um acalento, e também, um prosseguimento, dentro das nossas ações, de comércio, eu quero agradecer, prefeito, porque dentro desse, novo decreto, que você acaba de nos anunciar, para a Associação Comercial Industrial de Guerreira, a todos os nossos comerciantes, muitos desses quesitos, que nós mandamos, em via de ofício, a semana passada, ao prefeito, foram atendidos, que é a abertura do comércio, então tem vários quesitos aqui, que eu vejo, que atendeu as reivindicações, da Associação Comercial Industrial de Guerreira, e quero agradecer também aqui, o comitor gestor, do Covid, que hoje eu sei que deliberou, a favor do prefeito, para que o prefeito tivesse, segurança, em estar anunciando esse decreto, na tarde de hoje, quero agradecer também, na pessoa do Tony, e também, todo o Conselho Municipal de Saúde, que ouviu, o presidente da Associação Comercial, e o jurídico da Associação Comercial, na tarde de ontem, onde nós colocamos, o que o comércio contribui, para a disseminação da Covid, praticamente, quase que nada, então nós voltamos a defender sempre, que o comércio não é, fonte geradora, de infecção de Covid-19, e sim, as aglomerações, após o horário de trabalho, então eu peço para você, nosso colaborador, nosso trabalhador, a nossa comunidade, nos ajude, a manter o comércio aberto, e para nós, empresários, aumenta mais ainda, a nossa obrigação, o nosso dever, de cuidarmos das nossas equipes, cuidar dos nossos clientes, cuidar de todos, para que essa infecção, se cesse, e quero aqui, respeitosamente, dentro das famílias, que hoje, enlutadas, dentro das famílias, que tem seus entes queridos, em um leito de hospital, o nosso respeito, o comércio, ele respeita a todos, que passam um momento de dor, neste momento, mas nós sabemos, que nós temos que continuar trabalhando, gerando emprego e renda, e sabemos também, que nós conseguimos, faremos, e somos bons no que fazemos, manter, o trabalho, e também, a prevenção, a contaminação, então, nessa tarde, eu quero agradecer, mais uma vez, ao Executivo Municipal de Guerê, por esse voto de confiança, ao comércio, da nossa cidade, para que, possamos honrar, com os nossos compromissos, então, prefeito, eu encerro, então, aqui a minha fala, dizendo ao nosso comerciante, que nós sempre estaremos, defendendo, o nosso comércio aberto, o comércio, que gera emprego e renda, no nosso município, muito obrigado a todos. Obrigado, Alexandre, e Cândido, pelas suas palavras, agradeço, por estar presente, aqui, nessa live ao vivo, mostrando para todo, o nosso município, que estamos sempre ocupados, com os comerciantes, e aqui hoje, um pedido da Associação Comercial, mas, deliberamos com o comitê, da COVID, né, mas, e a Gabriela, tem mais alguma, alguma, recomendação aqui, que ela quer, está passando, para a nossa sociedade. Eu quero frisar aqui, o nosso Disque Denúncia, que ele funciona 24 horas, tá, o Disque Denúncia, todos os dias na semana, finais de semana e feriado, ele é o DDD 44, 92 002 5049, 92 002 5049, tá, eu também peço para a população, aqueles que têm uns sintomas leves, né, de síndromes gripais, que procurem a unidade COVID, do ambulatório, e não ao pronto-socorro, porque, senão, a gente tira a vaga, aglomera o pronto-socorro, que são casos de moderados a grave. Então, esse é o apelo que eu faço, e solicito que vocês podem ligar, e mandar o WhatsApp, a qualquer momento, no Disque Denúncia, todas as informações são sigilosas. Obrigada. Pessoal, eu vou tocar num tema aqui, que é motivo depois, é um motivo depois, para as próximas reuniões, que é o Volta às Aulas. Nós estaremos discutindo com secretários de Educação, com os professores, com o Comitê da Educação, com a Câmara de Vereadores, as nossas Volta às Aulas. Então, na semana que vem, vamos estar convidando, a sociedade também, para os vereadores, para nós estarmos discutindo, junto com a Secretaria de Saúde, a Volta às Aulas, aqui do nosso município. Gente, eu peço, você quer falar mais um pouquinho? Então, vai. É que está chegando algumas dúvidas aqui, e eu quero esclarecer. Nos dias 13 e 14, o governador colocou, na realidade, o governador teve o estudo, com a Secretaria do Estado do Paraná, em relação a tudo parar mesmo, para a gente evitar realmente o fluxo de pessoas. quando o prefeito fala que só vai abrir supermercados, açougue, padaria e posto de combustível, loja de conveniências dos postos, não, é realmente para evitar esse fluxo nesses dois dias. Daí estão perguntando, delivery vai funcionar? Não vai, porque senão, um comércio fica aberto, o outro fica fechado. Então, eu peço para a população, não precisem aglomerar nos mercados, mais assim, tenha consciência. Então, só esclarecendo, vai estar tudo certinho no decreto que vai ser publicado. Olá, pessoal. Então, algumas dúvidas que foram tiradas pela Gabriela. Professor Paraíba, eu te agradeço pela sua participação, pelo apoio da Câmara de Vereadores, como todos os vereadores estão juntos, Fábio Pras, que se faz presente, agradeço a sua presença, Fabiano Barbosa, a Lucia Alvino, agradeço que está aqui na sala de reunião também o presidente da Santa Casa aqui, o nosso doutor Ademir. Paraíba, quer dar uma falinha para finalizar? É só para finalizar, Betinho. Na reunião do Comitê Covid nessa manhã, Gabriela, estava a doutora Marlise Alexandre aqui, e povo de Goiúri. Ela chorou aqui na reunião, ela deu um depoimento aqui que mexeu com a estrutura de quem estava aqui, inclusive o doutor Ademir, provedor da Santa Casa, estava aqui, ela falando que não teve, faz muito tempo que ela não sabe o que é um descanso, que ela está no limite de esgotamento, muito forte a colocação da doutora Marlise, que está aqui atendendo os pacientes de Covid, então mostra o que? A seriedade do momento que estamos vivendo. Então, pessoal, por favor, se cuidem, se cuide, de conscientização, conscientização, aquela fala da doutora Marlise, mostra realmente quanto que nós, seres humanos, estamos impotentes diante de uma situação dessa. E o que está sendo feito aqui são ações para buscar uma melhor de acordo com aquilo que nós juntos, muita gente juntos, decidindo para que tudo ocorra bem. obrigado, Betinho. Obrigado, presidente, obrigado, Gabriela, que está todo dia no enfrentamento também lá na Secretaria de Saúde, nós temos sete UBS todo dia com os pacientes, com os médicos, é um enfrentamento diário, doutora Dilso também, todo dia na Santa Casa, no plantão, no PA, agradeço a sua presença, agradeço as suas palavras, Alexandre da SIG, presidente da SIG, obrigado, nós fazemos uma parceria, que seja bom para todo mundo, ouvindo todo mundo, e assim vamos fazer as coisas acontecerem. E a você, que está em casa agora, peço com carinho, você que está nos ouvindo agora, Covid, coronavírus, não é brincadeira. Gente, acredite, isso daqui, essa doença, é verdadeira, ela não é de brincadeira. Então, gente, que está em casa, peço para você, peço para a sua família, peço para a pessoa que você mais gosta, vamos cuidar da vida, vamos cuidar da nossa família. Eu peço para Deus agora, nesse momento, que cuide das nossas famílias, de mim, de você, de nós, das pessoas que estão enfermas agora, nesse momento, as pessoas que estão nos hospitais, para esses agentes de saúde, esses médicos, plantonistas, enfermeiros, tudo, tudo que for da saúde, nesse momento, nós temos que pedir oração, nós temos que rezar por eles, que estão esgotados, é todo dia, tem um amigo meu que faz 130 horas que está numa UTI sem sair de dentro, almoça, dorme, almoça, janta, almoça, dorme, dentro da UTI, e salvando vidas. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, mais novidades, mais decretos, mais o que for acontecer, estaremos informando a população da cidade, em todos os momentos, informando sim, somente com a verdade. Fiquem com Deus, que com Ele estou, e um forte abraço a todos. e um forte abraço a todos.